Música Obrigado Excelentíssimo senhor presidente Meu particular amigo, vereador Dalminho Em seu nome eu quero estender os meus cumprimentos Toda a mesa diretora, pública e presente Imprensa escrita, falada Na pessoa do meu amigo Mário Eu quero agradecer a todos que honram com as suas presenças Senhor presidente Estava ouvindo Atentamente As palavras desse novo Edil Cristiano Quando citou Com relação da rede social O senhor Everaldo Postando Algumas coisas Dizendo da maldade Para chegar até a população de Itumbiara Destraviadamente os assuntos Eu quero Falar com o nosso amigo Everaldo Através da rede social Através da imprensa O Erivelto O Erivelto Porque nós Temos o conhecimento Dessa pessoa Que ele foi funcionário aqui dessa casa E funcionário da prefeitura Nós temos Cristiano De verificar se realmente ele está trabalhando na prefeitura Ou em algum órgão do estado Para ver se ele está prestando serviço Será que não é mais um Marajá aí que está surgindo? E quero falar Para esse cidadão Eu vou mostrar Por que que eu estou por trás Do Chico Bala De um dos melhores prefeitos Da cidade de Itumbiara Vou voltar a falar O meu discurso Um dos melhores prefeitos Da cidade de Itumbiara Eu vou falar para você Entra na internet aí agora Publica o que eu vou dizer Você sabe por que que eu estou por trás Do Chico Bala Como que é o nome do moço? Erivelto Você sabe por que que eu estou por trás Do Chico Bala Amanhã eu faço um convite para você Para você E para todos Vai às 15 horas ali Na Osto Luiz Ao lado do Doutorão ali Que você vai ver por que que eu estou Por trás do Chico Bala Porque lá tem uma creche De 256 alunos Trazido pelo vereador Bengala E por Chico Bala E por ex-prefeito C. Gomes Então é por isso que eu estou por trás do Chico Bala Você sabe por que que eu estou defendendo O governo do Chico Bala? Se você for lá no bairro Afonso Pena No bairro social Lá você vai encontrar Todo o recapiamento Das ruas dos bairros social Você sabe por que que eu estou por trás do Chico Bala? Se você for lá na rua de Vinó Você vai ver lá um dos colégios melhor Que é a escola rota do nosso município Você sabe por que que eu estou atrás do Chico Bala? Porque subindo na rua de Vinó Lá tem um ginásio que ocupa 220 pessoas Graças ao Chico Bala E o governo estadual E nós não paramos por isso aí não Se você for até a cidade de Barretos Cidadão Lá você vai encontrar Uma das melhores casas de apoio Do todo o Brasil Está lá Na cidade de Barretos Construído Pela Câmara Municipal E parceria com a Prefeitura Juntamente com o Chico Bala E o Zé Gomes da Rocha É isso aí que é o nosso trabalho De vereador Agora o cidadão às vezes Nunca prestou um serviço para a comunidade Entra nos Facebook Critica o vereador Qual que é o empenho desse cidadão? Qual que é o benefício que ele fez para a população? A não ser criticar Às vezes nem trabalhar e trabalha Às vezes recebe do município E eu quero entrar no portal de transparência Do estado de Goiás Buscar o nome desse cidadão Quero entrar no portal de transparência Do município de Tumbiara Buscar o nome desse cidadão Porque aqui na Câmara eu já tenho o nome dele Ele passou por aqui E não prestou nada de serviço Por isso que foi mandado embora da Câmara Municipal É um cidadão fraco Que não trabalha para a população Que não corre, não veja o objetivo Que a população precisa Então é nessa hora, meu parceiro Que não adianta vir falar de vereador não Vereador presta serviço Vereador é competente E o vereador Bengala, cidadão Para você que não sabe Eu não só presto o serviço de legislativo, não Eu sou empresário da construção civil Trabalho todos os dias Olha essa obra nos estados de Goiás Em Minas Gerais, em São Paulo Mato Grosso Vamos trabalhar, parceiro Vamos buscar alguma coisa para a cidade de Tumbiara Em vez de você ficar criticando É só assim que a cidade ganha Essa população de Tumbiara está cansada De ver esse tipo de homem E mulheres que muitas das vezes faz crítica Aqui na cidade de Tumbiara Nós não podemos brincar Com cidadão e Tumbiara E essas pessoas de bem Pessoas que levantam cedo De sol a sol Prestam serviço para a comunidade Vão deixar esses mentirosos De lado Pessoas que não tem o que fazer Pessoas que mais uma vez Repito Que não produz para a cidade Que às vezes critica o prefeito Que muitas das vezes o prefeito Está fazendo um empenho Para cumprir com o seu regimento Que foi responsável pelo povo Que o povo deu Eu vou falar para vocês Eu defendo o Chico Bala Porque numa crise Numa crise que nós estamos vivendo no país Graças a Deus a prefeitura de Tumbiara Está em disco com o funcionalismo público Ontem mesmo aqui foi votado um projeto Que vai beneficiar mais a população de Tumbiara Com emprego É isso que eu defendo o Chico Bala Defendo as pessoas de bem Se você um dia fazer alguma coisa para a Tumbiara Você pode estar na certeza Que eu vou usar essa tribuna E os veículos de comunicação Dizer que você prestou um serviço Para a cidade de Tumbiara Mas lamentavelmente você é um desacupado Só fica nas redes sociais Criticando o vereador Eu peço a imprensa escrita e falada Que dá oportunidade para você debater Os projetos, as matérias aqui nessa casa Muitas das vezes as pessoas falam a coisa vazio Dá oportunidade para nós bater Rádio Difusora Faça um apelo para o Alves Suárez Guimarães Abra espaço para nós também Debater na Rádio Difusora Rádio Paranaíba Toda vida abre espaço A imprensa escrita Que aí sim nós vamos mostrar a verdade Para a população Quem é que realmente Que presta serviço para essa cidade Nós não podemos, Cristiano Deixar um moleque desse aí Querer amassar a nossa imagem A minha, a sua, do doutor Alcides Do doutor Marcelo São dois médicos respeitados Perfeitados na nossa cidade Perguntaria a cidade de Tumbiara Pode olhar aí Acho que foi dois ou três que compartilhou Olha o prestígio desse cidadão Esse cidadão acho que ele é pago Só para usar e massacrar Colegas vereadores, parlamento Olha o prestígio dele Prestígio podre Prestígio morto Um prestígio que não ocupa Um lugar nenhum na sociedade Eu perguntaria a você Eu perguntaria a você cidadão O senhor que não tem nada a fazer Porque em vez de você Colocar essas matérias Falando de dois médicos Falando de um cidadão Um mestre de obra Empresário da construção civil E de um cidadão trabalhador Que é o Cristiano Por que que você Não publica Que o presidente da Câmara Fez essa reforma Devolveu quatro milhões de reais O ex-presidente Bengala Devolveu dezessete milhões Por que que você Não publica cidadão Você sabe quantas pessoas Que foi atendido Nesses últimos seis meses Lá na cidade de Barretos Cinco mil e trezentas e quarenta e seis pessoas Lá na casa de apoio Que a Câmara Municipal fez Publica cidadão Publica E nós nunca usou a população Para chegar ao nicotone E dizer Que que você acha da casa A ou B Nós sempre Prestou um grande serviço Que o povo é merecedor De um tratamento É coisas públicas E nós temos que respeitar as coisas públicas Não podemos deixar Certas de pessoa Pagam alguns candidatos Querer Querer Cabaca e mais De cidadão de bens Faço o meu desabafo E isso é as minhas palavras E eu gostaria desse cidadão Pelo menos aparecer Sou eu que estou falando Sou eu que estou falando Que você para mim É uma nuvem negra Que eu não vejo você Você é uma pessoa que não faz o bem para a cidade Você é uma pessoa que dá prejuízo para a cidade Mostre um pouquinho O que nós fizemos Mostre um pouquinho Não é só chegar e criticar não Eu desafio Aqui Desses últimos parlamentos Que houve aqui Que houve aqui No congresso Na câmara municipal Eu desafio Qual é Um vereador Qual é o vereador Ou a vereadora Que deixou de prestar serviço Para a comunidade Todos eles Têm o seu papel Na nossa comunidade Ou A ou B ou C Sempre trabalhando Para a população Agora eu desafio Também cidadão Você que está me ouvindo Eu desafio Qual é Um vereador Representante Aqui no parlamento Municipal Que conseguiu Mais verba Para o município Que não seja O vereador Bengala É o desafio Por que nós trabalhamos Pois não Só uma correção O senhor Olivelto Foi o que fez a publicação Quem realmente denegriu Na minha opinião A gente Foi o senhor Fábio Pires Onde ele diz Dois vereadores Vagabundo Incompetente Faltou o doutor Marcelo E o doutor Alcides Isso aí é tudo É montagem Um publica E o outro Um publica E o outro Compartilha Então isso aí Isso aí é papo furado Então é dessa forma Que nós usamos E trabalhamos Na cidade de Itumbiara Cidade de Itumbiara Que muitas das vezes As pessoas não querem ver O bem da cidade Eu digo Cristiano Estou com você Vamos entrar na justiça Contra esse cidadão E ele vai ter que provar Se realmente É isso que ele falou Da minha pessoa Da vossa pessoa E da pessoa Dos dois colegas vereador Que é o doutor Alcides E o doutor Marcelo Será que ele esqueceu De pensar um pouquinho Quantas nestresia Que o doutor Alcides Fez lá no hospital municipal Salvando vida Será que ele não pensou Quantos atendimentos Que o doutor Marcelo Gomes Fez no hospital municipal Em todos os hospitais Aqui da cidade de Itumbiara Salvando vida O cidadão desse Com todo respeito Viu doutor Alcides Não merece O crédito Da nossa pessoa E da câmara municipal Parabenizar as palavras Do novo vereador Bengala E dizer Que essa casa de lei Está bem representada Pela saúde Nós temos Dois médicos E enfermeiros Nós sabemos Do trabalho Que eles fazem Quantas vidas Salvaram Um cidadão Querer de ninguém E o doutor Flávio Lucas Também Tanto que esse cidadão Com as suas palavras De covardia Quer prejudicar Pessoas que salvou Vidas No nosso município Momento oportuno Para a explicação pessoal Pela ordem O vereador Frauzini Uma boa noite A todos Na pessoa Do nosso presidente Cumprimento A toda A mesa Diretora Convidados Vereadores E a vereadora Eliana A pessoa Da UNEIDA Cumprimento Todos os funcionários Dessa casa Imprensa Escrita Falada E televisada Senhor presidente A minha explicação Pessoal Começa É Agradecendo E parabenizando O prefeito Chico Bala Por esse projeto Das placas De publicidade Wilson Que não sei se você lembra Foi uma ideia Que nós apresentamos Aqui Há dois anos Atrás Que foi Numa reunião Com o senhor João Broca No hotel Beira Rio E eles Eles pediam Muito pra nós Que os empresários Queriam investir Nessa propaganda E não tinha como Goiânia Até um dia Fui criticado Nessa casa Também Que ninguém Ia gastar dinheiro Mas as grandes cidades Todas existem E como não podia Ser um projeto Inclusive Eu deixei aqui O modelo Partido Do Legislativo Porque é um projeto De cunho Do executivo Nós fizemos A indicação E agora Está sendo atendido Essa indicação Que nós tanto Fizemos reforços Nelas E eu fico agradecido E a outra coisa É avisar Aos nossos companheiros Que eu tenho Ouvido E esses colegas Nossos vereadores Médicos E o enfermeiro Que está aqui Nesse mandato Nosso Eu venho ouvindo Eles falar A saúde A saúde Está uma bomba Relógio O estado Não está repassando Teve um dia Doutor Alcides Nós até conversamos Aqui Nós tivemos Uma ideia Vamos pedir Vamos passar Para dentro Desse municipal Do São Marcos Passa o municipal Para dentro Do São Marcos Só para vocês Terem uma ideia Na época Da gestão Do Vanderleiton Ele deixou Compro Quase todos Permito Senhor presidente Ontem Nós já tivemos Um problema Aqui na sessão Queria Agradecer Vossa excelência Pela parte Pode o vereador Deixar a sessão Mais cedo E eu acho Que é a primeira vez Mas olha aqui Tanto de boleto Que eu tenho que pagar Dentro de 10 minutos Senhor presidente Senão eu vou pagar A jura amanhã Então eu queria pedir Desculpa a vossa excelência E me retirar Do plenário Para mim ali no Caixa eletrônico Pagar isso aqui Porque senão Aumenta amanhã E muito Muito obrigado Chega lá Que depois eu vou Agradecer as palavras Do senhor Pelas palavras do PMDB O senhor vai ficar Sabendo pela câmara E vou parabenizar o senhor Mas Eu digo o seguinte O doutor Alcides Hoje me alertou Para mais uma coisa Que Claudininha Agora está na UTI E amanhã vem Hemodiales Hemodiales Meu Deus Quantos ofícios O doutor Alcides O doutor Marcelo O Valdeiro Enfermeiro Eles pediram Para nós assinar Junto E nós encaminhamos Nós estamos sabendo Me emociona Doutor Alcides E o Valdeiro E o Valdeiro Enfermeiro Que nas várias Andanças Nossas Me contou Uma vez As fleiras Que ajudaram A te criar O senhor Falar que seu pai Ajudou a pôr Aqueles tijolos Eu Quando menino O meu tio Severo Também trabalhava Ali Nós vivíamos Ali em volta Na praça São Sebastião Aquele hospital Era referência Me emociona Eu não sei O que que deu Nessa mantenedora Qual foi o acordo Porque eu acho Que é aquilo Que nós falamos Muito Quando sai da área O juramento Acaba Que eu tenho certeza Se tivesse na mão De um médico Ele não deixaria Fechar essa UTI Um médico Da cidade Um médico Daqui Se a associação Médica De Tumbiara Eles entregasse Pode Agora aqui Eu quero só agradecer O doutor Vanderlei Que esteve Como secretário Nunca Nos oito anos De mandato Ele sempre segurou Essa Esse afastamento Da UTI Da nossa saúde pública Ele foi muito importante Nesse momento Porque ele sabe A importância Do que é uma UTI Para o município Eu me lembro Doutor Alcides Eu quero parabenizar O doutor Vanderlei Domingos Voltando na questão Da UTI Eu não sei porquê Nós não tivemos espaço Mas o maior sonho Do Vanderlei Ele me falou um dia Era não ficar Na mão Desse pessoal De fora Que vinham Resgatavam O dinheiro Do dinheiro Da saúde E nós ficávamos Aqui sem atendimento Em Tumbiara Para vocês terem Uma ideia O Vanderlei Hoje Ele foi chamado Na promotoria Várias vezes Mas não foi uma Duas Aquele rapaz Está respondendo O processo Ele tinha Um gasto Que ele tinha Que fazer A mantenedora Ia lá O Estado Atrasava Ele ia lá E resgatava Nas contas Do município 700 mil Da primeira vez 800 mil Da segunda vez E nós Vem Vivendo isso E aí Todo mundo Não culpado É a Secretaria Da Saúde Culpado É Itumbiara Itumbiara Faz a parte dela Olha quantos Que o nosso Presidente Já devolveu Para o nosso Município Nós fizemos Indicação O nosso Presidente Pediu Para que fosse Posto na saúde Agora Infelizmente Presidente Vai sobrar Para o governador Do seu partido Mas eu Eu acho Que o governador Ele não tem ciência Do que está acontecendo Na saúde Do Estado Porque antes De vir para cá Eu estava vendo O noticiário Não é só Itumbiara não É em Goiânia Debaixo do nariz Dele Tem gente Esperando Leite de UTI Em maca Em PSF Lá em Goiânia Tem gente Esperando Leite de UTI Em maca De PSF Então Eu fugir a ele Vamos fazer um negócio Governador Corta o salário Do primeiro escalão Do segundo escalão Num pé de acel Para não cortar água Nem energia Nem energia Desse pessoal Dá um salário Mino para eles comerem Até nós normalizar As UTI E volta o dinheiro Para a saúde Esse ofício O senhor deu aqui Para o deputado Parcelado Gente saúde Essas duas vidas É um estado De calamidade Ou então Chama Decreta Estado de calamidade Pública Pede a cruz vermelha Para vir ajudar Os médicos Sem fronteira Para assessorar Os nossos médicos Que tem aqui Porque eles não tem A condição De trabalhar Eles não tem Material para trabalhar Então fica aqui A nossa indignação Em relação A saúde E voltando No assunto De ontem Do PMDB Com o nosso grande Vereador Marcelo A vereadora Eliana Nós passamos aqui Hoje eu conversei muito Com o seu filho O Samirzinho De fato O Marcelo Eu queria que ele estivesse aqui Nós do PMDB Vivemos Dias No passado O ano passado A vereadora Testemunha disso Nós estávamos Num navio Sem marinheiro Nós ficamos A mercê A deriva Mas não foi só No município De Tumbiara Foi nos 246 Municípios De Goiás E na executiva Estadual E o grande Ídolo nosso Que é o Iris Rezende Que eu respeito Demais A conta Vai ser o próximo Prefeito de Goiânia Se Deus quiser Só que ele não sabia Mais O que fazia aqui A dona Eliana Sabe também Que ele tem um Um Tinha uma mágoazinha De Tumbiara Por sempre Nós tomávamos Um ataque Aqui né Dona Eliana Tomava de burduada Sempre tomamos E ele tem Esse receio Designou o ex-senador Mauro Miranda Para vir Aglomerar O PMDB De Tumbiara Eu falei Estou falando aqui Porque eu falei Para o ex-senador Mauro Miranda Aqui nessa praça Falei Senador Do jeito que o senhor Está vindo aqui A minha hora O senhor vai ficar em Goiânia Eu aplaudi Nem Não conheço A sua fala Falei Não Porque o senhor Está vindo aqui Só para pegar Fuxiqueira E fazer Fuxique do partido Tinha um Presidente Constituído Ele foi e mandou Chegou o ponto Do Johnny Ajudar nós Numa campanha Ele mandou Dois meninos Dois meninos Que eu gosto deles Foi lá Designou uma tarefa Para o presidente O Mauro Miranda Chegou aqui E bagunçou tudo Eu não entrei Falei Vou votar Vou pedir voto Mas desse jeito Eu acho que a vereadora Também não entrou Ninguém era doido De entrar no meio Daquele fogo cruzado Do Mauro Miranda Que não E todo mundo Que ia lá Eu fui Eu estive lá Reunimos com ele Ele pegou um papel E falou assim Vai E candidata Deputado estadual Falei Governador Eu chamei ele De governador Quantos diretórios O senhor vai ajudar Nós Para nós chegar Na vereadora Chegar nós Nós estávamos Sem rumo Eu lembro muito Da conversa dele Meu filho Registro Isso aqui Compra uma botina Nova Acorda As quatro e meia E vai pedir voto Depois que você terminar O município Tumbiara Você sai Dos vizinhos Eu falei Então tá bom Eu vou O senhor está mandando Eu tenho que ir Mas graças a Deus Esse episódio Do PMDB Que nós passamos Esse racha Lá em cima Que quando a casa Tá desarrumada Lá em cima Nós desarrumamos Todos os estados O que eles estão tentando É oxigenar o partido Oxigenar Nós estamos tentando União E quando eu disse Aqui Que não Que o PMDB Não ia aceitar Quem não é Do partido Mais da palpite É igual Disso pro Marcelo Ontem Filia Vamos filiar Já tá com a ficha Até abonada Pelo íris Mas hoje Nós vamos filiar Agora por Itumbiara Porque chegava Um ponto Chegava o negro Lá em Goiânia Eu falava assim Eu tô filiado Do PMDB Gente como é Que tá filiado Não tem senha Do TRE aqui O PMDB de lá Não tem senha Liga no diretório A Marina Não tem senha O PMDB tá Destituído Nacional E o Iso Mandando ficha Pra cima D. Eliana Mandando ficha Pra cima Eu acho que ele Nunca ligou pra senhora Nunca ligou pra mim Também Nós é que Tinha que correr atrás Né Então é isso Agora o que eu quis dizer Ontem É que agora Nós graças a Deus Com união Eu pedi pra senhora Ontem Né As desculpas Da reunião Eu acho que Já é um passado Que nós vamos começar O PMDB de Tumbeara Tem marinheiro Tem marinheiro no barco Que junto com a sua tripulação Quer seguir novos rumos Junto com a sua tripulação Quer honrar o partido E o que eu quis dizer É que nós não vamos aceitar mais Os ataques Que nós sofremos Nesse período Que nós ficamos sem marinheiro Porque chegou um ponto Que tinha canto da cidade Que não falava de outra coisa A não ser do PMDB Um falava Vai expulsar Dona Eliana Outro Não Agora eu sei que está fora Florianinho Chegava outro Não Está vindo fulano Não sei de onde Para tomar o PMDB Chegava outro Não Está vindo Não sei de qual cidade Rapaz Isso está tudo fora Mas graças a Deus Isso passou Nós estamos querendo A união E vamos ter união Fica aqui o meu agradecimento Meu muito obrigado Muito obrigado Explicação Pessoal Haja visto mais nada Se está atrás Declado Encerrado a sessão Encerrado a sessão E vai E vai